O Jornal Nacional desta sexta-feira, dia 24, terminou de maneira especial, com a homenagem às mais de 85 mil vítimas fatais da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. William Bonner e Renata Vasconcelos encerraram o telejornal mais assistido da TV brasileira em silêncio. Mas antes de eu continuar a falar com vocês, pessoal, só peço humildemente para vocês o like, que é super importante para o nosso canal. Então, se você quiser nos ajudar, você gostar do nosso canal, é só tocar no botãozinho de gostei e no like, que fica aqui abaixo do vídeo, assim como está aparecendo na sua tela, você clicou aí, ficou azul, pronto, não precisa mais fazer nada. Eu convido também, você que é novo por aqui, a se inscrever no canal, clicar no nome inscrever-se que está aí de vermelho e tocar no sininho de notificações que fica logo do lado. Senhoras e senhores, eu sou o Géu do Notícias e Realities BR e a gente está aqui para mais um resumão de notícias. Então puxa a vinheta. A Covid-19 tem ceifado muitas vidas em todo o mundo. Desde o início da pandemia, mais de meio milhão de vidas foram interrompidas. O Brasil é o segundo país com mais mortes atrás apenas dos Estados Unidos. Nas redes sociais, muitos internautas comentaram o fim do Jornal Nacional desta sexta-feira. O jornalístico já havia terminado em silêncio quando o país chegou a 50 mil e a 80 mil mortes. Vale também eu falar para vocês que o número de recuperados já passa de um milhão já de pessoas recuperadas e mais de 28 mil nos últimos dias. Então o Brasil, graças a Deus, vem recuperando muita gente, mas essas vidas fazem muita falta. Cada uma dessas pessoas que morreram tinha alguém que amava elas. Então é muito lamentável, pessoal. Se você já perdeu alguém para o coronavírus, deixa aqui o seu comentário. Passando agora para a segunda notícia do nosso vídeo, morreu o radialista e também apresentador Elias Lourenço, de 81 anos de idade, na sexta-feira, dia 24. Ele foi vítima de uma infecção generalizada. Ele estava internado há cerca de 11 meses em uma das unidades da saúde da Unimed e lutava contra um câncer de próstata. Durante a vida, Elias colecionou passagens por várias emissoras do Estado. Veio para Recife na década de 1970 para atuar na Rádio Globo, mas findou seu último trabalho na Rádio Folha, 96,7 FM, veículo no qual apresentava o programa Alô Nordeste e atuava há quase 14 anos. E aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os fãs, amigos, familiares e quem acompanhava o trabalho do radialista e também apresentador. Passando agora para a terceira e última notícia do nosso vídeo, a gente vai falar sobre Carlos Alberto de Nóbrega, que fez revelações inesperadas para os seus fãs. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega fez uma participação mais do que especial no Conversa com Bial na noite desta última sexta-feira, dia 24, na TV Globo. Por lá, ele acabou fazendo uma revelação e tanto. É que ele acabou descobrindo uma doença neste momento de pandemia. Tudo começou após a quarentena ser prorrogada pelos governantes. Carlos Alberto de Nóbrega comentou que não esperava ficar todo este tempo parado. Abre aspas. Quando a coisa estourou, em março, fui para o meu sítio. Eu pensei que iríamos ficar uns 40 dias parados e que em maio eu iria voltar a gravar. Mas não, pois quando retornei a São Paulo, a ordem do Silvio Santos foi que eu, ele e o Raul Gil só voltássemos quando tivesse a vacina. Disse ele que então desenvolveu a depressão. Ele continua dizendo o seguinte. Então, eu comecei a ficar muito deprimido, com depressão, que é uma coisa que eu não sou, pois sou um cara alegre, pra frente e que acha que tudo vai dar certo. Ele relata que ainda ficou muito mal quando vi o SBT vazio. Quando eu cheguei lá na televisão e vi aquilo vazio, cara, eu comecei a chorar dentro do carro e chorei muito, mas muito mesmo. Foi aí que fiquei mal, pois aquilo é a minha vida, sabe? Eu vi o SBT crescer lá, na rodovia Ayanguera. Eu então falei, pelo amor de Deus, me deixa eu voltar que preciso trabalhar. O Silvio até aceitou impondo algumas condições. Pode gravar, mas você vai gravar fora do estúdio. Só que dois dias depois, a Eliana pegou o vírus, ou seja, esquece. Então é isso, meus queridos. Deixem um comentário de vocês aí, falando sobre esse assunto que a gente comentou aqui neste vídeo. Gratidão pelo seu like, pela sua inscrição aqui no canal, você que é novo. Logo mais estaremos de volta com novas notícias. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, falou, tchau, tchau.